O incêndio destruiu um casarão histórico na cidade de Sabinópolis. Ah, que isso, rapaz? Eu estive em Sabinópolis em dezembro. E uma das coisas que eu falei com o Buquerque Júnior, que eu sou apaixonado lá... Ó, cara, mas que coisinha! A cidade vai completar o centenário? Tem muitos casarões lá em Sabinópolis? Não, aqui eu fui tomado de pavor por essa informação aí, ó. O imóvel fica no distrito de Quilombo. Sobre esse caso, eu vou chamar o Alberto Tomás. Ô, Tomás, não sei se você conhece bem Sabinópolis, eu estive lá em dezembro, fui homenageado lá em Goiânia, eu e o Buquerque Júnior. Mas a cidade é linda, tem casarões históricos, fiz foto lá, achei sensacional. Agora você vai me dar notícia ruim, né, que o patrimônio foi destruído com fogo? Verdade, Nico. Parabéns você aí, né, a nossa equipe sempre sendo homenageada por onde vai, na nossa região leste. Infelizmente, né, Nico, a perca aí do patrimônio cultural e histórico da cidade, né, onde o distrito de Colombo é bastante conhecido também. E esse casarão, com dois pavimentos aí, ficou totalmente destruído, o que acaba apagando um pouco da história. Segundo informações do Corpo de Bombeiros aí, de São João Evangelista, que foram até o local para tentar conter o incêndio, que começou em um dos quartos do casarão, onde uma criança brincava, supostamente usava um isqueiro, o que pode ter feito a ignição aí do fogo nesse colchão, onde a família não conseguiu mais apagar o fogo, que foi tomando aí partes da casa, partes do imóvel. Segundo informações, tem paredes que eram de barro, paredes de tijolos e também de madeira, o que pode ter proporcionado aí, então, o fogo mais forte, essa madeira. Segundo informações também do boletim de ocorrência, os próprios moradores tentaram apagar as chamas, mas elas espalharam rapidamente e haviam outros produtos na casa, bastante inflamáveis, que não teve jeito, né, ajudou a aumentar ainda mais esse incêndio aí. A família, por sorte, não se feriu, conseguiu deixar o casarão e foram orientados aí a procurar um local que a prefeitura pudesse disponibilizar para eles aí. Então, depois de contido o incêndio, eles puderam voltar ao local e viram um estrago aí que foi causado, né, infelizmente, para eles e para a história do município que perdeu aí esse patrimônio. Nico. Ah, que tristeza, viu? É mágica e choca a gente, né? É mágica e choca a gente. Obrigado, Roberto Tomás. Olha só. Olha como é que ficou. Daqui a pouco o Tomás está de volta. Olha como é que ficou. Nossa querida Sabinópolis, né? Um beijo lá para o nosso querido Cacau. Alô, Cacau! É, Pedrinho Cacau. Olha só. Ah, que tristeza. Que triste, viu? Que triste. Estive lá, elogiei esses casarões, a cidade vai completar o centenário. E aí, inclusive, o moço lá falou, opa, eu quero trazer isso aqui para você fazer a festa centenário nosso aqui. Falei, não, é um prazer, ué. Nossa, que tristeza. Tem uma igreja lá maravilhosa em Sabinópolis, viu? Ah, construída lá, tantos anos, lugar bonito. E como o Tomás falou, tem muita madeira, né? A madeira, ela é essencialmente combustão, né? O processo de combustão fica mais rápido com a madeira.